Então nossa deusa Sasha está no game e nesse vídeo gostaria de falar pra vocês as minhas primeiras impressões com a deusa Sasha Joguei um tiquinho aqui com ela, tá, em uns 40 minutos e gostaria de apresentar pra vocês o que eu achei dela Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen Diz que sei que você é o Akron, então bora dar uma conferida na deusa Sasha Inclusive também já joguei com o Ayakos, eu fiquei muito hypado com o Ayakos, o Ayakos tá muito roubado, né Não consegui testar todas as mecânicas dele, mas vou gravar a gameplay dele pra próximo vídeo, tá Então amanhã de manhã, Ayakos CR aí pra vocês Porque não vou colocar aqui no time porque o vídeo vai ser dedicado pra deusa Sasha, beleza Então trazer duas novidades aí pra não ficar muito confuso assim Um vídeo pra cada um, beleza, indo do Ayakos, então vou colocar a Sasha também Então refinando aquela parada, né, das skills dela Ela não teve nenhuma alteração, tá, continua com os mesmos textos O que que acontece aqui? Aqui, né, você precisa de pontos estelares Toda vez que seu aliado apanha, ele ganha um ponto estelar Ele, pelo que eu entendi, ele ganha no máximo até dois pontos estelares por rodada Tem esse limitante, tá Então se o inimigo atacar duas vezes o mesmo alvo em uma rodada Acaba que esse aliado seu vai atacar junto com a Sasha quando ela dá um ataque básico, beleza? Então isso aí é uma coisa interessante aí da Sasha Uma das efeitos que ela vai ter para causar dano Mas o inimigo, por exemplo, teve uma luta que ele só atacou, por exemplo Tava de Sasha contra Sasha Ele tava atacando, acho que o Ayakos, né, o Ayakos tava devolvendo com o ataque básico E eu tava atacando a Sasha dele Né, então aí a Sasha dá contra-ataque, tá Ela, não sei porque ela tava dando contra-ataque, inclusive Mas enfim, outro detalhe também que eu achei muito estranho é Parece que é considerado um ataque do inimigo Porque eu ataquei, beleza O inimigo, faz de conta, ataquei o inimigo Eu estou como o Shiryu Divino, o inimigo contra-atacou Por causa da Sasha O Shiryu contra-ataque novamente Eu não sei se isso é bug, tá Resposta da resposta Ou se o inimigo realmente ele ganha uma ação extra imediatamente No momento que a Sasha ativa É como se ele pulasse a fila e desse mais um ataque bônus Aí o Shiryu respondia esse ataque bônus, entendeu Não sei se eles vão permanecer com essa mecânica ainda, tá Mas tá desse jeito Aqui ela ativa o plano dela Então aqui são todos os buffs dela Bônus de defesa cósmica dupla Bônus de velocidade Esse bônus aqui é de contra-ataque Esse bônus é de redução de dano pra cada estrela que o personagem tem E aqui é o bônus de revive da Sasha, né Que ela vai ter 30% do PV dela De bônus aí no inimigo Quando o seu aliado, né Quando ele for reviver Eu ainda não consegui testar a mecânica do revive dela Porque em nenhuma das lutas Teve luta que durou rodadas 5 Nenhuma eu consegui ter 5 estrelas Então vai ser bem pontual mesmo Esse revive E ainda fico com aquela dúvida Vai acabar a estrela de todo mundo Ou vai acabar a estrela somente de quem for revivido E teve uma informação aqui também Esse número 1 Pelo que parece Ela só pode reviver uma vez na luta também Parece que ela fala assim Revive uma vez no campo Então parece que ela só pode reviver uma vez Então reviveu Não vai reviver mais também, né Indo pra terceira skill dela A skill que dá imortalidade Tá, imunidade também Mas não purifica Então eu testei uma vez aqui Não purificou na verdade Eu testei com yoga divino, né Mas aí não purificou O yoga divino Já no meu sukyo congelado Mas depois o yoga divino Tentou congelar o sukyo novamente E não congelou A zika aqui Parece que o inimigo Que fica visível o buff Eu não sei se pro inimigo Fica visível esse buff Porque se ficar o buff da imortalidade Aí meio que quebra as pernas aí Daquela Tipo surpresa, né Ah, vou eliminar ele Ah, agora ele é imortal Ah, vou controlar ele Ah, não, ele é imortal Quebra aí a surpresa Deixa menos roubado Mas é isso Mortalidade Duas ações E aqui também é o bônus De dano final Pra cada estrela Que tem Beleza Aqui só o level 5 mesmo De interessante Então Aqui a reflexão Bom, isso aqui é interessante Mas Na luta Não é Tanto assim Tá Que aparece na Sasha Realmente dá uma diferença Legal aí Reduz bastante o dano dela Mas aliado Não é apenas 15% A metade de um Xion Sapuri A metade de um Aldebo Divino Com sua skill level 5 Mas Quando você vai reforçar Com Xion MN Aldebo Divino Xion Sapuri Vai dar pra tankar ainda mais Aí o seu time Lembrando E a redução de dano dela É permanente Quando ela estiver em campo E quando ela estiver Com o plano ativo Então se ela for controlada Não ativar o plano Esse efeito aqui Não é ativado De acordo com a tradução Então esse aqui é o time Tá Que Eu vou testar aqui com vocês O Yoga Pra direcionar o ataque a alguém A minha estratégia é direcionar o ataque Tanto no Albapka Quanto no Tsukyo Né Pra Por causa daqueles inimigos Que vão sempre ficar atacando a Sasha Por exemplo Então é muito importante Uma timidez de Afrodite na Sasha Por exemplo Nessa situação Tá Porque senão os inimigos Vão ficar só atacando ela Ou você coloca alguma coisa Tipo assim Ah um Xion Divino Você coloca uma Sasha rápida O Xion Divino Todo mundo tem que atacar a Sasha Leva contra-ataque O Xion Divino Vamos enfrentar aqui Uma Comandante Pandora E Uma Abel de Tapinha A gente vai pular Porque Não Aqui o Tsukyo Ele dá kill em qualquer O que ele quiser Beleza Então vamos aqui Uma luta Né Que não tem uma Ah vai ser no automático Que o cara vai jogar Ridículo Ok Vamos tentar Desta vez Porque é só apertar o botão De gravar Que parece cara no automático Parece cara low level Com Marin Ishura Né Parece cara com Artemis E Sukyo Então Tá difícil Vamos ver se desta vez A gente consegue jogar E tem cara aqui Que existe também Finalmente Um cara aqui Que não tá De Artemis Né Pelo menos Com o time Interessante No caso Aqui É Ficou uma curiosidade Né Tipo assim Será que O Hypnos deve Anular As assistências Da Sasha Agora que Eu pensei Também E é isso O problema É que o inimigo Tem que testar Outro detalhe Também É que Ninguém Tá usando Sasha Como Como assim Ninguém Usando Sasha Parece que Não lançou O personagem De novo Ninguém Ninguém Com Ayakos Até agora Pra vocês Terem ideia A gente A gente Vai eliminar Ali Só No contra-ataque Do Nossa Amigão Aqui O O O O Obafka Né Vamos ver Vai Apcionar Aqui Com Yoga Dourado Colocou Dois Selos No Mesmo Ai Sério Dois Selos No Serio Serio Sempre ataca O inimigo Né Ativar Aqui Tá vendo Não ativou Estrela Nem nada Tem que ativar O plano Pra ela Ativar As estrelas Tá Beleza Vamos colocar Aqui Eu vou tomar Muito Contra-ataque Aqui Né Por causa Do Obafka Versus Cara Você Tem uma Cura Aqui Né Deu Contra-ataque O Obafka Fica Show Né Tipo Assim Cadê O veneno Do Obafka Aqui Né Faltou O veneno Do Obafka Aqui Né Galera Será Será Que Não Tá Aplicando Efeitos Passivos Agora Fiquei Nessa Dúvida Ela Já Tá Com Duas Estrelas O Obafka Vamos Colocar Agora No Sukiyo Ah Tem que Esconder O Sukiyo Né Ele É Muito Bom Colocar Aqui Eu Tô Tentando Colocar Um Treca Ali No Sukiyo Mas Tá Foda As Estrelas Dois Pontos De Estrela Um Ponto De Estrela Ai Eu Posso Colocar Imortalidade Aqui No Sukiyo E Ele Não Vai Conseguir Controlar Mas Ele Já Não Vai Controlar Na Próxima Vez Também Né Ó Mas Eu Vou Dar O Ataque Aqui Da Sashi Para Vocês Verem Ela Atacando Com Su Su Eu Não Tocou Veneno Agora Que Isso Tá Preciso Su Que Eu Tudo Um Olha Só Veneno Veneno Tá Todo Estranho Aqui Aí É Paia Deu Contra Ataque Ali Né O Nosso Amigo É De Roca Ainda Hein Ela Tá Devolvendo Dano Nele Também Então Isso Aí É Um Dos Efeitos Dele Né O Vê Todo Dano Dela Melhor Dizendo Devolveu Agora Já Deu Finish Ali No Shiryu Infelizmente O Eu Eu Não Eu Não Eu 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 Não Eu Gente, como o Ioga conseguiu duas rodadas aqui? Não entendi. Como o Ioga conseguiu duas rodadas, cara? Que loucura esse jogo. Olha lá, não tá ganhando mais pontos de estrela, só vamos colocar aqui então no Sukiô, a imortalidade nele. A imortalidade, ela tem uma característica interessante também, que mesmo que ele seja o último, ele ainda vai ficar vivo, vocês vão ver. Olha lá, viu? Ela regraçando ali, ó, o inimigo, com a devolução do dano. Então ali, eu vou estar com o Sukiô com 99% de dano extra. É só a Atena pra salvar, só a Atena pra salvar. Isso aqui vai ser muito roubado com o Sukiô. Sukiô, build de Narciso também, né, velho? Aí, ó. Acabou, fi, acabou. Vamos... Tirar aqui o Tanato. Ficar o próximo a jogar. Agora o Sukiô aí com zero de vida, galera. E aí, o Sukiô tá tudo bugado. Cara, aqui tá tudo bugado, velho. Só pode estar tudo bugado. Não entendi. Então vamos pra próxima luta. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, né. O seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, né. Aproveitando esse momento de altos bugs aqui. Do servidor chinês, a Obafka, que não aplica veneno. O Yoga Divino com duplo turno. Não entendi o duplo turno do Yoga Divino até agora. Então mudamos a bilge aqui, né. Vamos ver só se o inimigo está ali automático ou não. Aumentei a velocidade da Saora e da Sasha aqui, já pra ganhar os pontos, né. Estelares de boa. Pelo menos ele não tá automático. Agora ativou o plano dela, né. Infelizmente o plano dela não ativa tão legal. Ela tá vendo, ela contra-atacou, mas como o cano tava invisível, né. Aí acabou que ela atacou o Afrodite. Então é isso. O dano da Sasha é esses danos de contra-ataque, é os danos de assistência e a reflexão. Ela não vai ser um dano massivo, assim, né. No inimigo. Eu gostaria de testar aqui. É verificar se o Ayora consegue... Consegue... No contra-ataque, mas não sei se ele vai querer contra-atacar. Já tá vendo, a galera eles usam só no... Só em quem é mais vulnerável e tal. Mas olha aí. Isso aqui. Devei ela. Só ataque em área. Já congelei ninguém. Mas olha o que é o Ayora. Isso aí foi tudo o Ayora que fez de escargo, velho. Cara, é Ayora, galera. É Ayora, velho. Ayora é top. O Iori deu um contra-ataque, mas ele não dá uma assistência a mais, talvez né, ele deu um ataque básico ali né, mas acho que ele não dá assistência e dá assistência. Então vamos ver se esse também estará no automático ou não né, tem que esperar a vez da Atena dele jogar aí, tá esquecendo né, velho. Cara, pra gravar esse vídeo eu devo ter feito umas 15 gameplays, pra conseguir duas lutas até agora pra vocês. Misericórdia, mas esse aqui acho que vai dar pra jogar, ó devolveu o ataque, tô com a build de gelo aqui né, ele vai comentando aí o que você achou da Sasha ou não, não sei nem qual, falei isso várias vezes, nem sei se eu já falei isso até agora, mas comenta aí o que que você tá achando até o momento do nosso amigo Sukiô, ó Sukiô não, Sasha, eu tô gostando muito viu. Deixa eu ver aqui, vai ter a Atena, não sei se o Sukiô vai neutralizar ela, a vibe dela é bem diferente né, isso aí que eu acho que eu mais gostei da... Da nossa Sasha, vamos ver aqui, vamos ver aqui, congelar o Sukiô, beleza, congelei o Sukiô, isso é muito importante. Aqui ó, já tem um selo, mas esse selo não é o suficiente né, pra... Pra o nosso amigo ali... Fazer assistência né, vamos lá, atacando aqui. É, ele não devolve outro ataque, vamos ver o que que os inimigos vão atacar, temos ali o Milo cheio de energia. Lembrando que se eu não me engano, era só... Mesmo que o inimigo ataque em área, só que ele selecionou que vai ganhar o bônus né, podia congelar? Nossa, se congelasse eu ia ser show né, mas agora ele não vai poder congelar mais né. Mas ele por exemplo agora, eu vou poder dar o ataque básico da Sasha e tentar congelar alguém com o meu Camus né. Quer dizer, se não tiver bugado, que o Afro-G, o Ob-Africa né, ele não tava... Não tava bem não né, acho que ele não tava aplicando veneno não. Ó, então vamos tentar congelar aqui o Sukiô. Ó, pelo menos ela congelou. Olha só véi, que coisa mais roubada véi. Nossa, tô gostando demais, tô gostando demais. Vamos bufar aqui. É, é isso, a galera não tá querendo jogar não. Hoje a galera não tá querendo jogar, ainda tem que fazer o vídeo do Ayax, que sofrimento. Mas é isso galera, comenta aí o que você achou da Sasha. Você curtiu ela? Não curtiu ela? Eu curti ela muito. E semana que vem, vamos conferir ela nos Duários Galácticos. Mas, você vai comentando aí o que você pensou em fazer com ela também. Quem sabe aí, eu trago um novo vídeo da Sasha, falando sobre mais combos, estratégias. Faço alguns textos aqui e trago pra vocês, beleza? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!